Respeita a quarta-feira, com a minha gangue, isso é que a pena do gangue Vai do tema até o sangue, que o sangue escorre na rua Não sei se a tua mente, a tua mente, a tua é tua A tua mente, a tua mente, mente Vou falar tudo em cima desse palco, com a minha vida e com a sua Todo mundo na procura, minha procura continua Vem com os MCs de representar a rua No nome, no papel, no vai pro céu, um beijo pra todos Que sabe quem vem, vem mais de quatro anos, povo Parando quarta-feira, quarta-feira, vem pra todo mundo Fazer uma rima e fazer besteira novo Agora qual é o nome do MC que é a cabeça Parceiro, fala logo antes que a mente me encheça Porque da quarta-feira eu tô negado, eu tô chegado pra fazer um improvisado Você sabe, não se esqueça